que atrapalha bastante o Brasil. O ministro da Defesa, José Muz, concorda comigo. Eu acho que vou botar um áudio dele aqui. Escuta isso. Em todos os golpes que você vê na história, vão as forças armadas na frente e o povo vem apoiando atrás. Como foi o que aconteceu em 8 de janeiro? Uma luta paterna, patrocinada por alguns irresponsáveis, não havia uma liderança, não havia uma palavra de ordem, como se a polícia de turismo tivesse convocado, desavisado, para irem à Brasília para fazer aquele quebra-quedas. Não havia um líder, não há uma responsável. Você repara isso que foi condenado agora a 17 anos. E ele continua falando. Então, não havia liderança, não havia força armada, não havia exército, não havia nada. Havia pessoas enfurecidas destruindo prédios. Ana Priscila abre o jogo e faz revelações bombásticas na CPI. Quem é que está aqui? Você passou o dia hoje assistindo a CPI, onde a Ana Priscila foi, assim, digamos, interrogada pelos deputados do distrito de Brasília. Quem é que assistiu a CPI? Eu vi algumas coisas fortes, eu vi uma fraqueza tremenda na capacidade do pessoalzinho ali, os políticos brasileiros, principalmente naquele nível. Mas nós vimos algumas coisas muito interessantes. Eu vi alguns tiros no pé da esquerda. As perguntas que eles fizeram realmente ajudaram a mostrar que a Ana Priscila não é bolsonarista. Então, a gente tem que entender as coisas, porque nós sabemos que é a Ana Priscila. Nós sabemos... Por exemplo, você pode dizer, Fábio, eu não sei quem ela é, mas uma coisa você pode dizer, ela não é bolsonarista. Porque nós temos vários vídeos dela xingando, ameaçando o presidente Bolsonaro. Nós temos situações onde ela mesmo confessa de que eles queriam que o Bolsonaro saísse e colocasse o Morão no lugar dele. Ou seja, uma pessoa que torce para o Morão se tornar presidente tirando o Bolsonaro, obviamente que ela não é bolsonarista. Uma pessoa que faz vídeos xingando o Bolsonaro, ameaçando o Bolsonaro, obviamente ela não é bolsonarista. Então, nós tivemos ali, nessa CPI, alguns pontos que provaram isso. Eu achei fraqueza nos deputados de direita que era muito simples mostrar isso. É muito fácil mostrar para todo mundo que ela não é bolsonarista. Porque a discussão... Tem muita discussão, né? É o que é infiltrado, não é infiltrado, foi o governo que deixou entrar. São essas perguntas que vocês têm. Então, muitas coisas foram resolvidas, muitas coisas foram... Digamos assim, a nossa mente abriu para entender muitas coisas nessa CPMI. Então, assista até o fim. Vou botar alguns trechos da CPI, algumas coisas que eu coloquei, para você entender o que acontece, tá bom? Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Não esqueça de dar o seu joinha. Nossa meta é chegar a 10 mil joinhas. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo. Joga no grupo de WhatsApp, Telegram. Joga em todos os lados, porque isso aqui é muito forte. é a Ana Priscila, que muitas pessoas falavam comigo, Fábio, ela tá solta. Fábio, ela tá escondida. Fábio, ela tá desaparecida. E eu falava para as pessoas, ela tá presa. Ela está presa. Não vai sair da cadeia. Vai ficar presa por muito tempo. Falei para você várias vezes sobre isso. Agora, tá provado que ela tá presa. Agora tá comprovado. Então, se você quiser se tomar membro do canal, torne-se membro para ajudar a gente. Vamos começar com esse vídeo aqui. Vamos lá. Vou mostrar alguns vídeos para vocês. Divulgou um áudio, dizendo que no dia 8 de janeiro de 2023, os manifestantes golpistas marchariam em direção do Congresso, com intuição de invadir e depredar prédios públicos, e que no meio do manifestante, haveria militares, que vocês iriam sitiar os três poderes. Isso é verdade? Tinha militares entre os manifestantes? As quais militares a senhora se referiu? Aos militares do Exército ou da Polícia Militar? Eu vou passar um vídeo. Aqui ele vai passar um áudio onde aquelas coisas, né? Eu falei para as pessoas. As pessoas fazem vídeo, as pessoas falam coisas. Nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala no dia de hoje. Porque pode ser tirado de contexto, pode ser editado, muita coisa. Ou pode ser simplesmente a verdade, como ela falou. Ela falou tudo o que ela queria falar. Eu lembro que lá atrás, quando eu falava para as pessoas tomarem cuidado com essa Ana Priscila, eu era apedrejado. Eu era atacado. Porque, de acordo com essas pessoas, a Ana Priscila era uma conservadora. Então, ela é uma conservadora, está lutando pelo Brasil, e você está indo nos Estados Unidos, você não entende nada, você está querendo atrapalhar, não quer atrapalhar, não quer ajudar, não atrapalhe. E é assim que era a resposta. Eu era atacado todos os dias, porque eu tentava mostrar para as pessoas quem é a Ana Priscila, uma intervencionista. Mas a mesma coisa aconteceu quando falava do Frota, quando falava da Peppa Pig. É assim. Sempre quando a gente tenta mostrar às pessoas, às pessoas, em vez de pensar no que a gente está falando, analisar as falas, ela ataca a pessoa. Quer dizer, ataca o mensageiro, em vez de entender qual é a mensagem. E esse é um problema. A mesma coisa aconteceu aqui. Eu sei que hoje, a maioria das pessoas sabem quem ela é, se arrependem de ter seguido essa mulher, mas é um pouco muito tarde. Olha só o áudio que ela deixou. Em seguida, a senhora passa o vídeo 1 para em seguida a senhora responder. Senhores, se eu vá! Ana Priscila Azevedo, nesse sábado, dia 7 de janeiro de 2023, do ano mais importante das nossas vidas. Senhores, todos vocês que estão aí na frente do QG, em Brasília, no acampamento, a ordem é uma só, senhores. Vamos marchar para a frente do Congresso Nacional. Na alvorada, senhores! Na alvorada! Está cheio de militares no meio. Todo mundo sabe o horário da alvorada. todos para a frente do Congresso Nacional. Ninguém veio para Brasília para ficar aqui acampado na frente do acampamento, na frente do QG, não. O nosso destino, o nosso ponto, a nossa parada, não só à frente do Congresso, mas é sitiar os três poderes. Se organize. Toda essa arrumação que aconteceu durante o dia aí, aonde que o próprio Exército Brasileiro já está deixando claro para vocês, não tem nada que fazer aqui, não. A parada é lá embaixo, tá? Na frente do Congresso Nacional. Chega! Se organizem! Essas caravanas que vão chegar, elas já vão direto para a frente do Congresso. Não tem o que fazer na frente do QG, no acampamento. Desçam todos na alvorada para a frente do Congresso, senhores. Os patriotas saíram do Brasil inteiro, não foi para ficar acampado aí no acampamento, não. Os patriotas vieram para Brasília para ir para a frente do Congresso e nós vamos sitiar os três poderes. Beleza, senhores? Se organizem, se organizem, se organizem. Em contrapartida, já está sendo postado lá dentro do canal. Enquanto ela incentivava as pessoas para irem para Brasília, nós no meu canal, a gente era atacado todos os dias, perdi milhares de inscritos porque eu dizia não vá para Brasília. Não vá para Brasília. Brasília, no dia 8, eu falo para as pessoas que parecia um filme que você já tinha assistido. Eu já tinha assistido esse filme aqui nos Estados Unidos no dia 6 de janeiro. Já tinha visto esse filme. Eu sabia como esse filme ia terminar e eu falei para os inscritos do canal não vá. Algumas pessoas que eram inscritos do canal entenderam a mensagem, concordaram, deram ouvidos, começaram a analisar o que eu falava e graças a Deus muitos deles falam hoje comigo Fábio, se não fosse por você eu teria ido para Brasília e hoje estaria preso. Então, ela chamou as pessoas, incentivou as pessoas a irem para Brasília e eu fui aquela pessoa que incentivei, lutei para a pessoa não irem a Brasília porque o conservador é isso. O conservador ele não faz esse tipo de cagada que a gente estava vendo que iria acontecer. O conservador não é isso, entenda. Então, outro ponto aqui é o seguinte, esse áudio que mostra que todo mundo estava indo já estava na mão da inteligência brasileira. A inteligência brasileira sabia que essas pessoas iriam em direção aos prédios e por que não aumentou o contingente? por que que a Guarda Nacional não estava preparada? Por que não frearam os invasores? Aí que existe o argumento da CPI e da CPMI. Existem basicamente três pontos que as pessoas falam. Um, que o Bolsonaro é golpista e o bolsonarismo é golpista que eles tentaram dar um golpe de Estado. Esse é o que a esquerda tenta mostrar para as pessoas. Do lado da direita nós temos o questionamento que é o seguinte, essas pessoas que invadiram eles não eram necessariamente bolsonaristas. Por exemplo, a gente prova que a Ana Priscila não é bolsonarista e ela mesmo ela queria a queda do Bolsonaro para que o Mourão assumisse a presidência. Ou seja, não é bolsonarista. Nenhum bolsonarista vai desejar a queda do presidente Bolsonaro. Então ela não é bolsonarista e ela estava ali. Então muitos da direita acreditam e a gente está investigando para isso é que essas pessoas os intervencionistas chegaram e o Lula tendo a capacidade de bloquear e frear todo o vandalismo ele se aproveitou dessa oportunidade para terminar com o bolsonarismo. Ou seja, ele deixou com que isso acontecesse. Quando as pessoas falam em infiltrados existem dois pensamentos. Um pensamento é a esquerda defende e diz que esses infiltrados não são petistas. Muitas pessoas de direita dizem que os infiltrados foram petistas que trabalharam para o Lula. Eu particularmente não acredito nisso. Não acredito que eram petistas. Eu acredito que eram intervencionistas infiltrados. Fingindo que são conservadores. A Ana Priscila diz ser conservadora mas não é. Então ela é uma infiltrada intervencionista intervencionistas não são conservadores. Então ela é uma intervencionista não tem como ser intervencionista e conservadora. Então ela é uma intervencionista infiltrada. Só que o que temos que pesquisar e analisar é o Lula abriu as portas porque literalmente o G. Dias entregou água e abriu as portas. Então esse é o questionamento da maioria da direita na CPMI é que esses infiltrados não que eles eram petistas eram intervencionistas que essas pessoas tiveram as suas ações facilitadas. Por exemplo uma das perguntas ali que eu fiquei até meio assim bolado é que perguntaram a Ana Priscila se ela foi revistada ela disse que sim. Aí você pensa cara peraí o policial revista a mulher e deixa a entrar invadir ou seja você revista para permitir uma invasão quer dizer não pode invadir armada mas sem arma pode invadir não faz o menor sentido como é que vocês revistam era para impedir que as pessoas entrassem era só isso mas vamos continuar aqui porque o negócio fica mais mais quente vamos lá respeitados então a senhora precisa respeitar a Câmara Legislativa esse carinha aqui é um insignificante queria perguntar para a senhora muito fraco sobre o dia 8 a senhora falava sobre a polícia militar do Distrito Federal a senhora acha que o policiamento era insuficiente eu acho não tenho certeza absoluta a senhora já foi em outras manifestações citou o dia 7 de setembro acho não tenho certeza absoluta isso aí não é ela todos nós apesar de que o Flávio Dino escondeu as imagens porque aquela conversa para boi dormir você tem várias câmeras e as câmeras estão quebradas ou as gravações não existem mas de 4 câmeras existem peraí ou não existe câmeras nenhuma imagem nenhuma ou existem todas não existe nenhum tipo de circuito interno por exemplo na minha casa eu tenho um circuito interno e gravam eu tenho a gravação de todas as câmeras ou não tenho a gravação de nenhuma das câmeras mas não tem como eu ter gravação de uma e não ter da outra não tem então isso aí é conversa mole decidindo que não quis que o povo visse as imagens nunca vamos ver nunca vamos saber o que realmente aconteceu ali mas de fato do pouco que a gente viu realmente o número de guardas polícia era muito reduzido isso aí é comprovado foi comprovado já sim senhor e por que a senhora acha que era insuficiente tinham poucos policiais não tinham cordão de isolamento o cordão estava onde senhor deputado a senhora chegou que horas lá cheguei por volta às 16 horas então a destruição já estava feita sim senhor então a senhora mesmo assim foi para o meio da galera não nós não sabíamos quando nós chegamos ali não sabia quem foi chegando não sabia que os prédios estavam depredados então assim não tinha policiamento nenhum tinha uma única barreira de policiais aproximadamente 500 metros da rodoviária depois passamos pelo ministério da justiça tinha ali a força nacional que não fez absolutamente nada não tinha policiamento nenhum isso nunca aconteceu na história de Brasília nunca o povo marchou nós marchamos apenas o que nós queríamos uma repercussão internacional porque uma boa parcela da população brasileira não acredita mas aí a senhora chegou às 16 horas então quando a senhora chegou ali mais na frente então você vê que não tinha por que que não tinha foi facilitado essa é a pergunta aí um um desses deputados que eu mais uma vez eu tenho que frisar a vocês a capacidade deles é muito fraca esse por exemplo que falou aí parece a gazela saltitante 2 entendeu muito interessante mas eu quero que você veja esse vídeo aqui porque aí você vê um deputado deu um tremendo tiro no pé e revelou pra gente o que a gente já sabia olha só isso aqui presta atenção eu estou tentando fazer a lei do tempo teve acionistas pé na porta Bolsonaro em 2006 acompanhava eles ela muito engraçado como a gente ela conheceu o Bolsonaro não quer dizer que eram amigos ela viu o presidente Bolsonaro por exemplo você vê um deputado você fala oi deputado você pode até tirar foto com o deputado não quer dizer que você seja amigo desse deputado ou até mesmo apoiador desse deputado entendeu mas ela o conheceu não quer dizer que eram amigos não quer dizer que ela trabalhava pra ele não quer dizer nem que ela gostava nele mas ela o conheceu em 2006 não era recorda de algum momento em que vocês se aproximaram do Mourão então pré-candidato ou possivelmente candidato a vice-presidente Bolsonaro me recordo perfeitamente vocês foram com ele assinar uma ficha de filiação ao PRTB pessoas que compunham o movimento intervencionista participou da filiação do general Mourão e qual era a intenção do grupo intervencionista ter um general Mourão candidato porque a época aventava-se a possibilidade ali por parte do STF da cassação da candidatura do presidente Bolsonaro então na nossa cabeça se isso acontecesse nós teríamos uma segunda opção uma segunda opção ou seja antes mesmo de ser eleito vocês já imaginavam que poderia o Bolsonaro cair vocês teriam uma pessoa de vocês lá não o embate já estava acontecendo a cassação dele é porque o recorte diz na verdade é que além do boicote às eleições vocês tinham o objetivo de pressionar o Mourão muito forte né então aqui revela que ela não é bolsonarista aqui revela que o plano dela dos intervencionistas era colocar o Mourão eles torciam para o Bolsonaro ser cassado o Bolsonaro ficar inelegível e o Mourão seria então o candidato à presidência em 2018 então esse era o plano então você me diz para mim como que essa mulher é bolsonarista como que essa mulher pode ser conservadora como que essa mulher está sendo levada para o lado dos bolsonaristas se ela sempre foi contra o Bolsonaro tem vídeos e vídeos e vídeos e vídeos dela xingando ameaçando o Bolsonaro e aqui sem querer querendo esse deputado ele prova o nosso ponto ela não é e nunca foi bolsonarista agora ela é intervencionista vocês podem debater se é petista se não é petista que queria ajudar o PT se não queria ajudar o PT isso é outro debate fato é que fora não é mais bolsonarista agora os argumentos são outros deixa eu continuar ele falando aqui porque ele fala um pouquinho mais vamos lá é verdade é que além do boicote às eleições vocês tinham o objetivo de pressionar o Mourão a dar o golpe olha isso e há uma aspas aqui que eu quero perguntar eles queriam pressionar o Mourão a dar o golpe no Bolsonaro ou seja ele exatamente como aquela falácia que eu sempre falei para vocês eles criaram a falácia dos militares intervenção militar com o Bolsonaro no poder isso é mentira isso é ilegal isso é um crime isso não existe na constituição não existe em nenhum lugar o que ela queria era dar o golpe tirar o Bolsonaro e colocar os intervencionistas no poder no caso queriam usar o Mourão eu não estou dizendo que o Mourão está nesse rolo não estou dizendo isso estou dizendo que eles pensavam assim da mesma forma que eu digo para vocês mesmo na cabeça dessa mulher na cabeça de muitos que estavam ali no dia 8 talvez eles pensassem que iriam dar um golpe mas era impossível deles dar um golpe impossível é igual por exemplo eu posso dizer para você que eu vou pegar a lua e vou jogar a lua no Rio de Janeiro não posso ser criminalizado por tentar um atentado a jogar a lua porque é impossível agora aqui a gente vai ver um pedaço muito importante quero que você preste atenção a gente vai passar de 22 minutos mas é muito importante isso aqui vamos lá eu como na maioria das vezes vou começar fazendo algumas observações do que foi dito até aqui depois faço algumas perguntas muitas já foram respondidas começo falando sobre patriotismo a definição do dicionário sobre patriota é aquele que ama a pátria e a ela presta serviços eu tenho uma dificuldade muito grande de enxergar que serviço foi prestado dona Ana Priscila por aqueles invasores que serviço foi prestado ao Brasil essa é uma definição muito simples do que é o patriota então a Ana Priscila chegou dizendo que ela é patriota patriota repetiu patriota milhares de vezes pensando que patriota é isso patriota é muito mais do que aquilo que ela falou e a verdade o patriotismo o patriota é o contrário do que ela falou é o contrário porque o patriota não faz aquela cagada que foi feita no dia 8 aquilo que foi feito no dia 8 atrapalhou os patriotas aquilo que foi feito no dia 8 prejudicou os conservadores e o patriota nunca faria isso o conservador nunca faria isso vamos lá honestamente eu não vejo isso como patriotismo eu peço que as colocações que eu vou fazer que a senhora não interprete pessoalmente não é nada pessoal são só algumas ponderações que eu acho que devo fazer a senhora se definiu como conservadora cristã patriota sobre patriotismo eu já falei quero falar um pouco sobre conservadorismo nós os conservadores nós queremos preservar as coisas e as instituições e as tradições virtuosas que nós recebemos das gerações que nos antecederam nós não destruímos as coisas quem destrói a mentalidade da destruição é a mentalidade revolucionária é a mentalidade da extrema esquerda exato então que tipo de proteção de preservação de continuidade pode ter havido com a destruição completa dos três prédios dos poderes brasileiros nenhuma nenhuma talvez os conceitos daquelas pessoas que foram até lá e destruírem e destruíram as coisas talvez não eu estou certo de que esses conceitos precisam ser revistos porque aquilo não é conservadorismo aquilo não é patriotismo e nós cristãos nós não trabalhamos nós não agimos na destruição pelo contrário até para citar um versículo da bíblia pastor Daniel em homenagem a vossa excelência o livro de João capítulo 10 versículo 10 diz que o ladrão veio para matar roubar e destruir a destruição não é uma obra do cristianismo e o cristianismo ele tem sido muito atacado nas últimas décadas nossos conceitos nossos valores a nossa fé o dia 8 não trouxe exatamente o dia 8 não trouxe nenhum tipo de benefício e aqui eu quero mostrar para você um ponto mais forte também que a gente vai mostrar então o dia 8 não tem nada a ver com conservadorismo o dia 8 não tem nada a ver com patriotismo patriota foram as pessoas que avisaram a vocês a não irem para Brasília esse foi o verdadeiro patriota que na época fomos xingados de não sermos patriotas mas nós que ficamos dizendo a você olha não vá não vá porque você vai se prejudicar você vai ser preso e isso vai acontecer e eu falava para você com todas as letras olha só essa parte aqui que talvez seja a parte muito forte que ele explica aqui realmente o que aconteceu então para a gente terminar aqui escuta mais isso aí sei que hoje a gente vai passar um pouco aqui do tempo mas passar um pouquinho só e vale a pena como eu falei para você somente os vídeos da manhã serão vídeos de 22 minutos os outros dias os outros horários vamos fazer de menos ou mais de 20 minutos olha só isso aqui pessoal ele continuando as forças armadas não tinha nenhum poder paramilitar era impossível dar golpe o que aconteceu ali foi um quebra-quebra generalizado que atrapalha bastante o Brasil o ministro da defesa José Muz concorda comigo eu acho eu vou botar um áudio dele aqui escuta isso em todos os golpes que você vê na história vão as forças armadas na frente o povo vem apoiando atrás como foi o que aconteceu em 8 de janeiro uma luta paterna não é patrocinada por alguns irresponsáveis não havia uma liderança não havia uma palavra de ordem como se a gente de turismo tivesse convocado desavisados para irem a Brasília para fazer aquele quebra-quebra não havia um líder não há uma responsável você repara isso que foi condenado agora de 16 e ele continua falando então não havia liderança não havia força armada não havia exército não havia nada havia pessoas enfurecidas destruindo prédios ótimo uma pena uma pena as condutas tem que ser individualizadas quem cometeu esse ótimo resumo ótimo resumo eu vou colocar todos esses vídeos depois lá no grupo de WhatsApp para você ver melhor vou botar os vídeos mais longos tudo vou colocar lá para você assistir quem não pôde assistir mas o fato é esse é como eu falei para você eu posso dizer que eu vou jogar a lua na sua cabeça isso é impossível de acontecer a mesma coisa mesmo que algumas pessoas ali pensassem em sua cabeça que eles iriam dar um golpe de Estado era impossível porque você não tem como dar um golpe no Estado com senhoras senhores crianças bandeiras do Brasil Bíblia isso não é golpe não foi golpe então aqui a gente consegue desmascarar duas coisas uma não teve nenhum golpe e segundo ela nunca foi bolsonarista Deus abençoe todos vocês vocês tem um dia maravilhoso vejo vocês amanhã às seis da manhã você não pode perder porque vamos falar de coisas importantes para o nosso Brasil temos que virar esse jogo tá bom tchau tchau te vejo mais tarde tchau